A gente quer muito saber, assim, a gente sabe um pouco, né, desse começo de vocês, daquela lance, acho que foi o Mumuzinho, né, que fez ali um... Tem alguns caminhos, alguns caminhos. Conta pra gente desse encontro com o Diogo. Do encontro? O encontro foi isso, foi meio Mumuzinho e tinha a Mariana que trabalha comigo também, que fez ali uma ponte. Mas você já sabia que ele era a merda dele? Ah, tava? Tava. Por quê? Porque eu não queria, falei, eu não quero saber de ninguém, não quero, não me liga. Mas quando a gente não faz a ponte... Quando a gente não tá querendo saber de ninguém é porque tem um trauma aí de alguma coisa. Você tinha saído de algum relacionamento? Tinha, tinha um trauminha, tinha. Ah, traumático. Aí, quando você termina, acho que você ia falar, pronto, agora tô linda, agora vou fazer. Mas não é nada disso. Quero dar pra todo mundo! Ligar, adoro. Alguém que veio aqui, vocês falaram muito essa frase, eu morria de rir. Quero dar pra todo mundo, você para e vou dar pra todo mundo? É isso, eu queria mesmo tranquilidade, sabe? Não, não houve muito essa tranquilidade, aparece Diogo. É, continua, desculpa. Não, não, pode falar. Não, é porque não teve uma história de que no início do relacionamento de vocês, você achava que ele tava mentindo pra você? Então, aí é que tá, a gente já tinha se encontrado uma vez e daí a gente, eu organizei, pessoas todas organizadas, falei, deixa que eu vou organizar, vou pegar uma casa na praia pra gente ficar um tempo juntos e tal, era um final de semana. Eu organizei, não sei por que cargas d'água, a gente foi, eu fui, ele foi comigo no meu carro. Então, a gente, final de semana lá, rolava uns silêncios. Aí eu falava, gente, que esquisito, ninguém fala nada aqui. Mas depois, a gente foi descobrir, a gente tá conhecendo, né, a pessoa. E mesmo assim, já vai pra uma casa e ficam só os dois. Gente. É, mas é difícil, você foi corajosa. É, porra, não tem ninguém pra interagir, né, imagina. É, o Edal desce, assim mesmo. Mas é que quando você leva umas pessoas, você leva umas pessoas... Vou dar, não tem papo, vamos transar. É, porque não tem o que fazer, é melhor. Não, mas vocês não sabem, isso era um tempo de uma política muito acerrada. E o medo que a gente tava. Depois ele me contou que era o mesmo medo dele. Se a gente falar alguma coisa, alguém soltar um... Tipo, eu sou bolsonarista. É, de ser um partido político ou alguma ideologia diferente. Então a gente não queria... Tipo, eu quero estragar isso. Não pode estragar, amor. Se estragar, me estragar no caminho de volta. Porque aí a gente não se fala mais. Mas aí, passada essa primeira... Que maravilhoso. Passada essa primeira confusão, a gente ficou, final de semana foi ótimo. Descemos, deixei o Diogo na casa dele, porque a gente ia indo no meu carro. Tô voltando pra casa. A hora que eu tô voltando pra casa, começa no meu carro. Mensagem. Celular, bombando o celular dele, tinha ficado no meu carro. O dele? É, só que bombando de mensagem. Tinha acabado de deixar ele em casa. Puta que pariu. Ele tinha um... Tava cheio de contatinho e o telefone... Você olhou? Você olhou? Não. Não olhou? Não olhou, não. Não olhou, não. Ah, nem assim, ó. Pior do que... Pior do que... Eu olharia, Giovana. Óbvio, dizinho. Gente, ai, tá tocando, nossa. Tá tocando. Assim, sabe? Quando aparece assim. E ele nem tá lá, né? Nem tá lá. Cara, eu sou muito... Pior do que não saber, é saber. Eu também acho. Então, amor, se você procura... Ah, tem isso, né? Já é. Melhor não. É, às vezes... Telefone tocando do meu lado, eu falei... Só que eu tava quase chegando em casa. Eu moro com uma tia. A minha tia tava sabendo que uma hora eu ia chegar em casa. Eu não cheguei a entrar. Falei, ah, vou devolver. Como é que ele vai me achar? Fiz meia volta na porta de casa e voltei pra devolver. O Diogo, agoniado por causa do celular, ele pegou o carro dele e foi até a minha casa. Então vocês se desencontraram. A gente se encontrou. Eu voltando pra casa dele com o celular, apitando sem parar, aquele bando de mensagem. E ele foi pra minha casa. Ele abriu a porta, minha tia sabia que eu tinha viajado com ele. Aí ele fez... Oi, é... A Paola tá? Minha tia falou... Diogo? É você, né? A minha cega. Ai, tia B. É você, não é? Ela nunca tinha visto ele, Diogo. Ué, ela tá com você. Aí ele falou assim... Não, ela não tá comigo. Como assim? Ela viajou com você? Você tem que dar conta dela. Gostei dessa tia. Perfeito. Pois é, mas ele tava tentando ser gentil também. Ele falou... Poxa, ela falou que vinha pra casa. Se ela não tá em casa, ela também foi encontrar alguém. Então ele já tava desconfiado de você também. Nesse momento, ele falou... Poxa, ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Se eu descer, ela falou que vinha pra casa e não veio pra casa e foi resolver alguma coisa, encontrar alguém, é o direito dela. Então ele falava assim... Eu não sei. Eu não sei. Eu não quero saber onde ela tá. Como assim você não quer saber onde ela tá? Você tem que dar conta dela. Essa faca deve ter sido ótima, gente. E aí, minha tia, por último, me liga. Fala assim... Paola, onde é que você tá? Eu falei... Tô na casa, Diogo. Ela falou assim... Não tá, não. Porque ele tá aqui olhando pra minha cara. Maravilhoso. Gente, maravilhoso. Foi maravilhoso. Porque ele achou que eu tinha ido encontrar alguém e eu achei... Você também achou outra coisa. O contatinho até agora eu não sei, tá? Essa que é a verdade. Ah, Diogo. Era o contatinho. Era o contatinho, querido. Era o contatinho, gente. Ah, e se eu fosse sua amiga, na hora eu olhava. Paola, se eu tivesse com você, eu olhava pra você. E contava só o que... Não, mas era bom ela não saber mesmo. Não, e contava só o que tava bom, entendeu? Foi só um amor, chiquinha. Chiquinha, irmã. Eu falei assim, ó, o telefone tá aqui. Tocou bastante, tá? Dá uma olhadinha, tem gente procurando. E vocês são muito hot juntos, né? Ih, adoram. É, porque... Vocês adoram um assunto desse, né? Não, mas é porque... Gente. Não, mas não só. É o que a gente vê também. Vocês fazem campanha juntos. E é uma campanha sexy. Não, e as campanhas não são uma campanha junto. É campanha de lingerie. É, é isso. É campanha de perfume onde ela está na banheira e fala, vamos. Vamos. Tipo assim, são campanhas que deixam a gente afim de vocês. É. A gente fica um pouco afim de vocês. Total, é isso. E é assim também, por trás das câmeras. Real, oficial. Menina, eu brinquei com o Diogo esses dias e falei assim, Amor, você tem ideia que eu acho que as pessoas acham que a gente está... Que eu estou o tempo inteiro de cinta-liga, andando pela casa, abrindo uma geladeira bem sexy. E você também o tempo inteiro falando coisas no meu ouvido. É aquela voz, né? É isso que a gente imagina mesmo. Aí eu me olhei pra você, você acha isso? Eu falei, acho. Só você que não acha, gente. Mas olha, tem particularidades, por exemplo, que ninguém... Nem quer saber, na verdade. Não, quer sim. Uma bomba lá em casa é uma lingerie beige, por exemplo. Ah, sim. Uma lingerie beige? É, amor. Uma lingerie beige. Eu estou agora. Você anda várias vezes, trocando de roupa. Aí eu vejo só aquele olhinho assim. Eu falei, ah, minha lingerie é beige mesmo. É chocolate, é fácil, é prático. É assim que funciona. Sem costura. E ele gosta da lingerie beige? Ele gosta dela, né? Amor, eu já não sei. Isso aí foi uma DR. Ele gosta dela. Não, ele gosta. Ele gosta sem lingerie. Gostei disso. Ele prefere sem, esse que é o problema, né? Mas a verdade é que eu fiz umas três vezes arrendada, sabe? Arrendada, andando pela casa, dando um truque. Aí eu falei, amor, não vai rolar. Não vou sustentar muito essa coisa. Não vai rolar. Eu gosto de estar confortável. Sabe por quê? Eu chego a mesma lingerie que eu fui trabalhar. E que aí fica marcando, me incomoda. Então vamos entrar num acordo? Vamos entrar na básica, no básico? Vamos pro básico, tá tudo certo. Você gosta do recheio. Então pode ser? Ah, tá ótimo. Então é totalmente diferente a ideia do que acontece de verdade, na tranquilidade que é. Eu assisti o clipe, né? E a música que ele fez pra você, que foi a coisa mais linda. Cara, como é isso? Como é que você se sente de ter uma música dessa? Porque é uma música onde ele te coloca lá em cima, né? Ver a música inspiradora, né? É porque é o lugar de música inspiradora mesmo, né? Como é isso pra você? É tão louco, porque agora vocês falam a música inspiradora e eu vou me recolhendo aqui dentro do casaco. Cara, você é louca? Não, mas é porque eu não vi assim. Ele falou, fiz uma música pra você. Eu tava sentado no sofá, pesando em cima do sofá. Ele assistindo ao futebol, que ele ama. Ele falou, fiz uma música pra você. Falei, é mesmo? Deixa eu ouvir. Quero ouvir agora. Ele falou, não, tá pronto. Eu falei, eu quero ouvir agora. É o seu jeito. E aí ele manda, era uma gravação meio capenga assim. Meio de áudio. E daí eu vi, realmente fiquei emocionada. Achei lindo. Achei lindo o jeito como ele me vê. Não é todo dia, né? Que alguém te dá uma música, né? Faz uma música pra você. Pois é, gente. E é uma música, tem acho que seis minutos, não é? Tem uma música. É enorme. É esse caboclo do amor. Ele só elogiando, elogiando, elogia. É uma coisa assim maravilhosa. Isso é tudo isso que ele fala mesmo? Você sente que você é? Amor, deixa ele achar que sim. Agora que eu não vou. Você tá agarrando bem, no favor. Não vou agora que a gente não vai te fazer isso. Não vou agora que a gente não vai te fazer isso.